A família acredita que seja, sim, claro, que exames ainda precisam ser feitos, essa perícia também no corpo para realmente dar aí 100% de certeza. Mas por que a família tem essa certeza? Justamente por causa das roupas encontradas, que são, segundo os familiares, a roupa da vítima e também o celular que foi localizado junto ao corpo, esse celular também quebrado. Como você disse no início, esse corpo foi encontrado por familiares que encontraram o corpo parcialmente enterrado. Esse jovem que estava desaparecido teria saído, então, inicialmente com um amigo que foi ouvido pela polícia e esse amigo contou aos policiais que teria saído, mas depois um outro amigo também saiu com essa vítima. Esse outro amigo, por enquanto, ainda não apareceu, ele está desaparecido, mas já mandou, inclusive, mensagens para a família dizendo que não tem nada a ver com essa morte. Mas é claro que a polícia agora vai investigar, precisa ouvir também esse outro amigo. Agora todo mundo quer saber o que teria acontecido com esse rapaz de 19 anos. Esse corpo foi encontrado às margens do Corrego dos Macacos, ali em Teresópolis, por familiares que estavam, inclusive, ajudando junto com a polícia nessas buscas. Infelizmente, é uma notícia triste e tudo indica, Silvia, pelos vestígios encontrados, como as roupas e também o celular desse rapaz que, de fato, se trate dessa vítima. Silvia. Que tristeza, gente. Muita força para essa família. Não é fácil de jeito nenhum. Olha, eu não consigo nem imaginar, nem assim 1%, um dedinho pequenininho, o sofrimento e o susto de encontrarem ali um corpo desse jeito enterrado.